Se você acreditava que Dorival Júnior seria o próximo técnico do Santos na temporada 2023, vai tirando seu cavalinho da chuva. Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo, então é pouco provável que ele assumirá o Santos nesta temporada de 2023. Essa era a vontade de muitos torcedores, ter Dorival Júnior como novo técnico do Peixão, diante das más atuações do Santos com Odaí Helman como técnico. E hoje tem Peixão, hoje o Santos entra em campo para enfrentar o Aldax italiano pela Sul-Americana. Nós iremos falar sobre a provável escalação agora mesmo aqui no canal HB Santos TV, além de falar da situação de Dorival Júnior, pessoal, que é o novo técnico do São Paulo. Tudo isso agora aqui no canal HB Santos TV, fique ligado, apenas 10 segundos, recadinho do nosso anunciante, PagBet. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Peix, PagBet, acertou, tá pago. PagBet, acertou, tá pago. Se você ainda não se cadastrou, se cadastra aí através do link que nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo. A PagBet é o seu mais novo site de apostas esportivas, onde você pode estar se dando bem com apenas R$ 1,00. Além de estar fazendo saques rápidos via Peix, você também pode estar acompanhando os resultados do futebol mundial através do aplicativo. Faz a sua fézinha, vai apostar no Santos hoje, então aposta aí através da PagBet, tá bom? Hoje eu tive um sonho muito bom com o Santos, então acredito que hoje vai dar goleada para o Santos. Pega essa visão, vai na PagBet e faz a sua fézinha, tá bom, pessoal? Bom, vamos falar da provável escalação do Santos, depois nós falaremos aí do Dorival Júnior, tá, pessoal? O Santos deve entrar em campo hoje contra o Aldax da seguinte forma, tá? João Paulo, Natan. Como assim Natan, HB? Por que o Inocêncio não joga? Se você esperava ver as últimas contratações do Santos em campo, hoje também pode tirar o seu cavalinho da chuva, tá? Esses atletas não foram inscritos para esta competição, porque não chegaram a tempo da inscrição, então eles não, você não verá esses atletas em campo hoje. Nem o Gabriel Inocêncio, nem o Mezenga, né, e nem o Luan Dias, tá bom, pessoal? Então o time que deve estar entrando em campo hoje é o seguinte, João Paulo, Natan, né, permanece aí na lateral direita, Messias, Eduardo Bauerman, mesmo depois da polêmica, o Eduardo Bauerman está aí como titular do Santos. Eu, sinceramente, não colocaria o atleta em campo hoje, não sei como é que está a cabeça do atleta, não fazendo pré-julgamento, tá, pessoal? É apenas porque ele está envolvido em uma investigação de manipulação de resultados, tá? Então eu não entraria com o atleta hoje, eu esperaria essa poeira baixar, tá? Na lateral esquerda, Felipe Jonathan. Na volância, Rodrigo Fernandes. Luiz ou Camacho, sim, é verdade, existe a possibilidade do Camacho entrar como titular, tá? Dodi e Lucas Lima. Ângelo ou Daniel Ruiz, tá? No ataque, Soteudo e Marcos Leonardo. Esta é a provável escalação do Santos para enfrentar o Aldax italiano, tá, pessoal? Talvez este jogo contra o Grêmio tenha sido a virada de chave do Santos. Então hoje nós iremos tirar a prova dos nove, dos nove, né, do nove, né, na realidade, diante da equipe do Aldax italiano. Eu espero que hoje o Santos entre, sim, ponto dentro de casa, o Santos mete uma goleada neste time para ganhar confiança aí para o campeonato brasileiro, tá bom, pessoal? Então essa é a minha expectativa. Estou gostando da escalação se Camacho sair do time e se o Ângelo entrar no time novamente. Espero que o Ângelo entre bem, tá, pessoal? Então vamos falar aqui da situação do Dorival Júnior, né? Eu sei que muitos de vocês tinham a expectativa de que o Dorival Júnior se tornaria o próximo técnico do Santos, né? Nós já falamos sobre ele aqui diversas vezes, né, um técnico que gosta de trabalhar com a base, que sabe trabalhar com a base, mas o Dorival Júnior não virá para o Santos nesta temporada de 2023. A não ser que aconteça algo muito drástico, né, ele não vai, não vai bem lá no São Paulo. Aí a torcida, de repente, vai pedir novamente, né, e se o Odair Helman, se ele não conseguir desempenhar um bom trabalho daqui para frente no Santos, e o Dorival não conseguir desempenhar um bom trabalho no São Paulo, aí o torcedor deve pedir novamente a vinda do Dorival Júnior ou do próprio Luxemburgo, né, pessoal? O fato é, Dorival agora é o novo técnico do São Paulo, tá? O Odair Helman, ele acumulou resultados ruins, né, nesta temporada de 2023, mas espero que a recuperação dele seja, né, hoje contra o Aldax, né? Já foi contra o Grêmio, né, apesar da derrota o Santos ter perdido para o Grêmio, mas eu acho que contra o Grêmio o Santos conseguiu apresentar um bom futebol, nós não merecíamos a derrota. Infelizmente, por falhas individuais, nós perdemos, né? Espero que contra o Aldax seja diferente, que o Odair tenha estudado aí o nosso adversário e possa conquistar esta vitória, onde o Santos se tornaria líder do grupo, e se tornando líder do grupo, né, chance do Santos se classificar para a próxima fase aí da Sul-Americana. Eu falei para vocês no início do ano que eu vi aí duas competições interessantes para o Santos tentar a conquista na temporada de 2023. E para mim são essas competições, a Sul-Americana é uma delas e a outra seria a Copa do Brasil. No Brasileiro, o Santos estando classificado ali entre os sete primeiros, oito primeiros, né, buscando a classificação para uma pré ou Libertadores da América, para mim também está de bom tamanho, tá bom? Hoje o Santos entra em campo, espera uma vitória, o meu placar é 3x1 para o Peixão, né? E vamos que vamos, né? Após a partida estaremos aqui de volta para falar sobre tudo o que aconteceu em campo entre Santos e Aldax Italiano. Hoje a obrigação de vitória é do Peixão, tá bom, pessoal? Deixa nos comentários o que você pensa aí sobre a provável escalação, né, e também o que você acha que vai acontecer na partida hoje. Deixa nos comentários se você não apostou ainda na Pagbet, aposta aí, faz a sua fezinha porque hoje vai dar Peixão. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.